Ei, olha o que Deus diz pra você agora, ó. Deixa eu cuidar dos detalhes pra ti, confia, descansa que eu vou agir. Na ansiedade, filho meu, não opero, eu vou te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore que o resto eu faço, faça a minha obra que eu desfaço o laço. Estou no controle da situação, acalma e descansa o teu coração, acalma e descansa. Ei, acalma, descansa teu coração, Deus está no controle dessa situação. Deixa que Deus cuida de cada detalhe pra você. Deus está trabalhando a teu favor. Ei, você precisa somente descansar. Somente confiar em Deus e o resto o Senhor faz por você.